Davi foi o nome mais escolhido pelos pais de meninos paulistas nascido no ano passado. A informação faz parte de um levantamento inédito da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, que reuniu os dados desde 2007. Em 2007, o nome Davi estava em 39º colocado no ranking geral, com 2.700 bebês. No ano passado, quase 17 mil crianças foram registradas com esse nome, uma alta de 38% em relação a 2012. O nome derrubou outros importantes e tão tradicionais quanto ele, como Pedro e João, que eram os preferidos desde 2008. Fez um levantamento dos nomes mais colocados, todos os cartórios repassaram para a Associação para ela poder ter uma ideia de quais seriam os mais do Estado. Reconhecido como o maior rei de Israel, Davi era músico, poeta e escreveu alguns salmos da Sagrada Escritura. Vanessa, durante a gravidez, já sabia disso tudo. O filho não tinha sido totalmente planejado e veio em um momento difícil da vida de Vanessa. Ao pensar na bênção que ia receber, ela rezou e pediu a Deus um nome que fosse da vontade dele. O bebê nasceu e foi batizado. Davi. Representa para mim muita luz, representa uma pessoa guerreira e que seguia o coração de Deus. Outros fatores também levam as mães a esse nome. A pessoa ligada à parte da música que foi o rei Davi, são coisas que eu desejo para o meu filho, que ele tenha um coração como um coração que possa seguir a Deus, como foi o rei Davi. E aí E aí O que é isso?